O tema da palavra hoje que nós vamos falar é a prática que leva à perfeição. É interessante isso, e isso tem um contexto muito conectado com família. Essa história de hoje, seu dia internacional na família, e você tem a prática que leva à perfeição, porque a gente vai falar sobre você assumir o seu papel, assumir um posicionamento na sua vida a partir daquilo que a palavra de Deus chama você para fazer. E é interessante que muitas vezes a gente vê as pessoas, elas vivendo a sua vida parcialmente de acordo com aquilo que a palavra diz que elas devem viver. E nós fomos chamados para viver a vida cristã na sua plenitude. Nós não fomos chamados para viver a vida cristã apenas naquilo que nos interessa, naquilo que é confortável para nós, naquilo que é fácil para a gente fazer, ou naquilo que não vai causar um incômodo no outro, por entender que nós estamos tomando um posicionamento de vida que não é o posicionamento padrão do mundo. É interessante que isso significa você assumir o seu papel. E ainda dentro desse contexto de família, eu quero dizer para vocês aqui, assumam o seu papel na sua família. Seja o seu papel de pai, seja o seu papel de mãe, seja o seu papel de filho, ou seja o seu papel de filha. Faça isso com integridade, faça isso com integralidade, faça isso com amor, faça isso com respeito. Eu hoje comecei a minha manhã de uma forma muito interessante. Eu recebi uma mensagem que falava o seguinte, hoje Marlene Monteiro faz 80 anos. Marlene Monteiro é minha mãe, que não está mais aqui com a gente. E essa mensagem me fez lembrar de uma mulher que ficou viúva aos 38 anos, nunca se casou de novo e cuidou de uma família com integralidade, vivendo de um salário mínimo. Vivendo de um salário mínimo, fazendo o salgadinho para fora, fazendo o bolo para fora, para que a gente pudesse ter uma vida digna. E ali vem uma mulher que assumiu o papel que ela foi chamada a assumir no momento de dificuldade. E é nisso que a gente precisa entender. Que nos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente está vivendo, que você é chamado para viver aquilo ali, você pode acreditar que Deus te capacita, Ele te dá força e Ele te encoraja. E Ele faz isso através da palavra dEle. Ele faz isso através do Espírito dEle. Ele te fortalece nisso. Então, não abra mão daquilo que o Senhor está te dando, para que você possa assumir o papel que você tem que assumir. Para que você possa viver a plenitude daquilo que Deus está te chamando para fazer. Seja aquilo algo que é fruto de um momento de alegria, ou é fruto de um momento de dificuldade. Nós precisamos ter essa coragem de viver o que Deus tem nos chamado para fazer. Deus colocou no meu coração uma palavra, que ela tem muito a ver com o que eu vivi nesses últimos dois dias. Nesses dois dias eu ministrei um workshop de liderança. E é interessante como que todos nós temos o hábito de ler a palavra, ou de buscar o entendimento da palavra, de acordo com a ótica que você atua. Então, tem pessoas que olham a Bíblia com a ótica da família. Outros olham com a ótica das finanças. Outros olham com a ótica da cura. Eu sou um cara que busca olhar sempre as coisas pela ótica da liderança. Quem aqui faz a nova college sabe que é meu aluno de liderança no primeiro, no segundo, no terceiro, se tiver um quarto, vai ser do quarto ano também, sempre de liderança. Porque esse é o chamado que Deus me deu, de formar líderes que lideram como Jesus. De ajudar as pessoas a entenderem a maneira dele de atuar na liderança, e de como ele quer que homens e mulheres que ele chamou façam isso. E, dentro desse contexto, desse nosso workshop, tem um momento que a gente fala sobre os hábitos de ser. Porque muitas pessoas querem fazer, só que elas querem fazer antes delas serem. Então, quando você faz uma coisa que você não é, você está vivendo uma farsa. Se você faz uma coisa para a qual você não se capacitou, não buscou uma transformação interior, você corre o risco de estar fazendo aquilo ali de uma maneira equivocada. E é interessante que a gente aprende que Jesus sempre se preocupou muito mais em nós sermos quem ele quer que nós somos, do que nós simplesmente sairmos fazendo as coisas. Primeiro, é um processo de transformação interior da sua mudança de mentalidade, para que, então, você possa começar a agir de acordo com aquela mudança. E isso é interessante que, na palavra, Tiago 1,21 nos ensina sobre isso. Ele fala, Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem o poder para salvá-los. Ou seja, a palavra que está sendo dada para você, receba ela de uma forma humilde, sem você ficar fazendo a análise intelectual, mas isso aqui eu concordo, não concordo. Não, receba ela de uma forma humilde, porque ela tem o poder para te salvar. Porque a palavra de Deus, ela foi preparada, ela foi feita para lidar com coisas na sua vida que você não tem a menor noção que precisam ser tratadas. Ou que você ainda não tem o discernimento entre certo e errado. E ele continua, Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Ponham-na em prática. Do contrário, vocês enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Essa passagem de Tiago 1, 21 até 24, ela traz o seguinte entendimento, a palavra está aqui. Não seja apenas alguém que está estudando aquilo ali, trazendo como conhecimento, porque se você só trouxer isso como conhecimento na sua vida, isso não vai mudar nada para você. A não ser que você pratique ela, coloque ela em prática, exerça, faça uso dessa palavra, que você seja alguém que não apenas ouça, mas pratique. O tema dessa palavra hoje, que é a prática que leva à perfeição, ele tem o seguinte aspecto, essa palavra é muito usada, em todos os aspectos, a prática que leva à perfeição, isso é meia-verdade. A prática que leva à perfeição é aquela que é avaliada, porque se eu pratico o tempo inteiro em alguma coisa e eu não avalio se aquilo ali é certo ou se é errado, eu estou indo cada vez mais para um caminho errado. Faz sentido isso para vocês? Então, o que acontece? Como eu avalio se o que eu estou praticando vai me levar à perfeição? Eu preciso ter um referencial, eu preciso ter algo que eu olhar para ele, eu vejo aquilo ali e entendo, uau, estou no caminho certo. É um mapa, eu traço uma jornada, vou em direção a ela e eu preciso saber para onde eu estou indo como referencial para perceber estou no caminho certo ou não. E quando a gente fala da nossa vida, isso se chama palavra de Deus. Como eu avalio se aquilo que eu estou praticando está me conduzindo a um caminho correto, está me levando ao melhor, está me levando àquilo que vai ser bênção na minha vida ou bênção na família? Quando aquilo ali, ao olhar na palavra eu entendo, uau, estou vivendo de acordo com a palavra. Estou praticando aquilo que a palavra de Deus me mostra como referencial na minha vida. Isso significa que nós, se quisermos ter uma vida que realmente ela é uma vida que está alinhada com aquilo que Deus tem nos chamado para viver, a gente tem que estar o tempo inteiro se relacionando com Ele, escutando, Pai, é isso que você quer de mim? Esse meu caminho é um caminho bom? Sonda, meu Deus, conhece meu coração, olha os meus pensamentos, vê se há em mim, se há algum caminho mau e me guia pelo caminho certo. Isso é o posicionamento de alguém que tem a coragem para ser humilde o suficiente para se colocar perante Deus e falar assim, Pai, os meus caminhos não são os melhores caminhos, mas os Teus caminhos para mim, esses são os melhores caminhos. O Teu caminho é o caminho que me leva à vida abundante que você conquistou para mim. Isso é um posicionamento de fé, isso é um posicionamento de humildade na presença de Deus, esse é o posicionamento de um filho que fala, Pai, eu estou aqui para Te servir, eu estou aqui para fazer a Tua vontade, eu estou aqui para abrir mão daquilo que está na minha mente, aquilo que está na minha cabeça, aquilo ali que muitas vezes está me guiando fruto das influências que eu tenho, dos relacionamentos que eu tenho. Pai, eu estou tomando uma decisão hoje, você é o objeto da minha adoração, você é a única fonte para mim de sabedoria, dos meus recursos, de direcionamento para a minha vida, eu deposito toda a minha confiança em você, eu não faço mais nada com o objetivo de agradar alguém, eu faço tudo com o objetivo de agradar você, esse é um posicionamento de alguém que está falando, eu sou um filho que entende em primeiro lugar, de quem eu sou, quando você tem um entendimento de quem você é, você começa a entender então quem é essa autoridade sobre a sua vida, você começa a entender quem é esse para quem você foi criado para servir e para agradar, e aí você responde uma outra pergunta, quem eu sou? Eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, e eu vou viver o propósito que Deus tem para a minha vida, estou aqui para viver esse propósito, esse chamado a partir do qual Deus me criou, eu quero dizer para vocês hoje que toda a palavra ela tem o poder de dar a vocês direção, orientação, capacitação, não existe essa coisa e você entendeu o seguinte, essa passagem da Bíblia me interessa, essa passagem da Bíblia não vale de nada, sempre que você buscar ali na Bíblia, alguma coisa a partir da ótica que você está buscando, mas debaixo da revelação de Deus, Ele vai te dizer alguma coisa, segundo a Timóteo 3, 16 a 17 fala, toda a escritura é inspirada por Deus, olha só, não fala parte A, parte B, parte C, fala, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, olha só, a palavra ela tem essa capacidade de nos mostrar o que é verdadeiro e também mostrar o que está errado, então na palavra de Deus você vai encontrar tanto um sinal verde para onde ir quanto um sinal amarelo e um sinal vermelho para onde não ir então você quer ter uma vida abundante você quer ter uma vida que vai te conduzir a um lugar de vitória uma vida que vai te conduzir aquilo que Deus preparou para você vai da palavra dele e receba aceite e se entregue aquilo que Ele está chamando você para fazer vamos parar desse vamos nos libertar vamos nos libertar de um olhar seletivo de um olhar que tem como objetivo fazer o seguinte eu preciso olhar a partir da ótica do que me interessa e do que não me interessa a partir da ótica do que eu fico bem na fita ou do que eu não fico bem na fita você precisa olhar na ótica de esse filho que entende eu sei de quem eu sou eu sei quem eu sou e eu sei que quem vai me honrar por eu ter esse posicionamento correto de vida quem é? é Ele amém gente? é Ele Ele que vai dar isso continuando aqui Ele fala ela nos corrige quando erramos nos ensina a fazer o que é certo olha que interessante ela nos corrige ela não nos pune gente olha que interessante não estamos falando que Deus Ele não nos pune quando a gente está errado Ele nos corrige Ele pega você e te fala assim meu filho cara não é por aí vai nessa direção Ele não pega você e te enche de palmada nem te dá uma surra Ele te corrige Ele te orienta Deus Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda a boa obra você tem a maior universidade maior pós-graduação maior doutorado maior mestrado em viver uma vida montante uma vida que fala de fazer boas obras de viver o melhor aqui ó na palavra de Deus inclusive vocês viram que eu apliquei o adesivo aqui nesse lugar aqui bem diferente né e eu quero falar para vocês isso hoje você tem tudo o que você precisa na palavra de Deus há um tempo atrás uma pessoa me deu uma palavra foi usada por Deus para trazer uma palavra para a minha vida a respeito de alguma coisa e ela falou assim para mim Jorge tudo o que você precisa para fazer o que Deus está te chamando para fazer você já tem porque está tudo na palavra está tudo na palavra você não precisa fazer curso nenhum formação nenhuma tudo o que você precisa está aqui ó e eu quero falar para vocês isso não é válido só para mim não isso é válido para vocês também para você para você para você para você para você para você a palavra foi entregue para todo aquele que nele crê e todas as promessas que estão aqui elas são válidas para todos nós você quer ver as coisas acontecerem na sua vida você precisa fazer a mistura certa quando a gente vai fazer um bolo você tem que fazer uma mistura certa ingredientes certos e vou te falar quando você junta promessas fé e ação de acordo com essa fé você tem a mistura perfeita para ver o milagre acontecer na sua vida junte promessas fé e ação correspondente e você vai ver a coisa acontecer na sua vida então olha só não adianta você conhecer a palavra mas você não ter fé naquela palavra não adianta você conhecer a palavra ter fé na palavra mas não ter uma ação correspondente a isso o que vai fazer a transformação acontecer na sua vida é exatamente a junção dessas coisas é aí que você vai começar a ver o mover de Deus porque você quando você age em acordo com aquela promessa com a sua fé você começa a se mover esse mover na verdade é o mover de Deus na sua vida ele começa a se mover a partir do momento da sua fé no momento que você dá o primeiro passo seguindo aquilo que ele está te chamando para fazer eu quero falar para quem está aqui nessa manhã se você tem uma promessa na sua vida que foi colocada no seu coração ou porque alguém te deu essa promessa ou porque você no momento de oração você entendeu essa promessa para você e você tomou posse dela ok acrescente a fé agora nela e comece a agir de acordo com ela seja através da sua boca seja através de passos que você precisa dar eu não sei o que você precisa fazer mas haja viva não abra mão do que Deus projetou para você do que Deus planejou para você é interessante que Tiago ainda no verso 14 fala meus irmãos que é que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações será que essa essa fé pode salvá-lo ou seja a minha fé ela tem que estar acompanhada de ações de fé em diversas áreas ele fala aqui no verso 15 por exemplo pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer se você não lhe dão o que eles precisam para viver não adianta dizer que Deus os abençoe vistam agasares e comam bem portanto a fé é assim se não vier acompanhadas de ações é coisa morta uau aqui ele dá um exemplo de do fato de você ter um conhecimento da palavra enxergar pessoas que são necessitadas e você simplesmente não fazer nada por elas fala assim vai na paz não, não olha só se você é alguém que realmente entendeu o amor de Deus sobre a sua vida você vai ter paixão por resgatar aqueles que precisam ser resgatados seja porque a necessidade dele seja comida seja roupa seja um abraço seja reconectar ele com a sua família eu acho muito bacana o que está acontecendo no Nova das Ruas onde nós temos visto pessoas sendo resgatadas a partir do momento que tem um grupo de pessoas que tem ido junto a elas em nome de Jesus levar elas sim alimento mas levando a elas a palavra levando a elas a oportunidade de elas serem acolhidas aqueles que precisam de ajuda vários já foram acolhidos que falam assim eu quero sair da rua eu quero ser resgatado das drogas vários já passaram por isso mas o que a gente vê nesse trabalho a fé sendo colocada em ação muitas vezes a sua fé vai ser colocada em ação quando alguém te manda uma mensagem dizendo está passando por um problema e você não trata com mais uma e você pega aquela pessoa e manda uma oração para ela e declara uma palavra de vida sobre a vida dela são N os exemplos mas o que eu quero falar para você hoje é que isso inclusive começa dentro da sua casa quando nós falamos que hoje é o dia internacional nós precisamos assumir os nossos papéis dentro da nossa casa como homens sendo aqueles que cuidam das suas esposas dos seus filhos e filhas como mulheres como mães que cuidam do seu cônjuge do seu marido cuidam dos seus filhos como filhos que honram os seus pais que oram pelos seus pais que andam de acordo com aquilo que a palavra diz que nós devemos fazer eu lembro que nessa história da minha mãe uma das coisas que ela orava para Deus quando ela ficou doente a minha mãe teve a triste experiência de ela é uma mulher que teve três filhos e ela teve a experiência de ver dois filhos morrerem de ter apenas eu como filho eu hoje sou a única pessoa viva da minha casa tirando as minhas sobrinhas filhas da minha irmã minha mãe teve a triste experiência de perder a mãe dela num ano a minha irmã no ano seguinte e o meu irmão no outro ano e ao longo desse período inteiro ela lutou contra o câncer durante 17 anos e ela venceu e eu lembro que ela ela falava assim para Deus Deus o Senhor me prometeu uma vida longa porque você disse que aquele que honra pai e mãe vai ter uma vida longa e eu honrei os meus pais e é interessante que ela faleceu com idade ela fazia 80 anos agora e ela nunca perdeu a fé dela em nenhum momento porque ela tinha certeza que essa promessa ela era válida para a vida dela e eu lembro que no momento que a gente estava no hospital com ela eu lembro que o médico o médico que começou a atender era um médico novo no hospital da Força Aérea ele falava o seguinte ele não queria dar continuidade ao tratamento da minha mãe e aí uma outra médica mais antiga falou assim fulano esquece quando se trata de Dona Marlene nada do que você conhece vale tudo que você imaginar que a medicina diz que não funciona com ela funciona a gente vê aí toda hora a gente pensa agora não dá e a Dona Marlene vence mas o que que foi aquilo que foi a força dela foi a fé dela foi a fé dela eu lembro que ela falava assim vou ter que fazer quimioterapia de novo vou ter que fazer radioterapia dessa vez não tem problema eu sei que eu fui curada já em nome de Jesus eu entendo que esse tratamento ele foi inspirado por Deus para que pessoas pudessem ser curadas eu vou me submeter a ele mas antes dela se submeter ao tratamento ela se submetia na verdade a quem? a certeza que ela tinha um Deus que cuidava dela que amava ela e que ia honrar a promessa sobre a vida dela então eu quero falar para você nessa manhã Deus ele vai honrar na sua vida aquilo que ele prometeu você só precisa fazer uma coisa creia e aja de acordo com isso que ele tem falado para você fazer esse é o caminho dessa transformação dessa mudança dessa virada de vida que a gente vai ter é interessante que Tiago 21 continuando Tiago 12 agora no verso 18 fala mas alguém pode dizer você tem fé e eu tenho ações eu respondo então me mostra como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações e aí fala o seguinte no verso 19 você crê que há somente um Deus ótimo os demônios também creem e temem de medo olha que interessante o fato da gente crer não é suficiente porque os demônios creem temem tem medo mas o que que diferencia eles de nós é que eles não agem de acordo com aquilo que eles sabem que é a verdade eles tomaram uma decisão de ir para o caminho errado então você pode ser um conhecedor da palavra mas o livre-arbítrio te dá isso te dá exatamente o direito de escolher o caminho que você quiser mas segura essa palavra aqui isso é o que diferencia quem é e quem não é de Deus eu posso ter um conhecimento da palavra e aplicar esse é o que me ama e eu posso ter um conhecimento da palavra e não fazer uso dela esse é o que optou não seguir pelo meu caminho por mais que conhecesse então você como filho e filha de Deus tome hoje essa decisão de fazer essa mudança tem um conceito muito interessante que a gente falou nesses últimos dois dias que é o seguinte como que é um processo de mudança como que o processo de mudança acontece na vida das pessoas o processo de mudança acontece a partir de quatro estágios primeiro eu tenho uma mudança de conhecimento eu recebo algo aprendo algo que muda o meu conhecimento quando você conhece a palavra é isso que você está tendo você está recebendo um novo conhecimento esse conhecimento novo esse novo conhecimento me leva ao que? uma mudança de atitude eu começo a ter uma atitude que agora é norteada por esse meu novo conhecimento essa mudança de atitude ou seja eu agora sei algo novo vou mudar as minhas atitudes me leva ao que? a uma mudança de comportamento e essa mudança de comportamento é o que mostra efetivamente que eu recebi algo aprendi algo novo isso mudou a minha maneira de pensar isso efetivamente mudou agora a minha maneira de agir e é isso que leva a um outro ponto que é a mudança de cultura você quer ver uma mudança de cultura na sua família? você quer ver uma mudança de cultura no seu ambiente de trabalho? você quer ver uma mudança de cultura na sociedade? então coloque para dentro da sua cabeça um novo nível de conhecimento tenha atitudes correspondentes a isso tenha um comportamento correspondente a isso e então você vai ver uma mudança de cultura total olha só que interessante Romanos 12 no verso no verso 2 fala o seguinte ó e não vivam conforme os padrões desse mundo mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus essa palavra fala isso aqui ó você quer experimentar a boa a perfeita e agradável vontade olha só vou repetir boa perfeita agradável vontade de Deus você precisa renovar sua mente você precisa se libertar dos padrões do mundo e começar a ouvir a voz que você tem dentro de você eu quero dizer uma coisa para você mais uma vez muitas pessoas pensam mas o que eu preciso eu preciso me desenvolver mais espiritualmente eu preciso ter uma mudança um crescimento espiritual para eu poder viver dessa maneira olha só da mesma maneira que tudo que você precisa está na palavra tudo que você precisa já está dentro de você vamos entender uma coisa se você tem se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida o Espírito Santo habita em você e a palavra de Deus diz que esse Espírito ele tem ele é o poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentro os mortos todo o poder que você precisa ele está dentro de você quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você passa a ter um Espírito recriado dentro de você e aí eu vou fazer uma pergunta para você o Espírito Santo esse Espírito recriado ele não é perfeito? então uma pergunta ele precisa de desenvolvimento? não o que você precisa é esvaziar a sua mente da mentalidade influenciada pela velha criatura para que cada vez mais você ouça a voz do Espírito recriado do Espírito Santo dentro de você te dizendo o que é certo te dizendo o que fazer te mostrando o caminho então o processo de nós vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas não começa com um treinamento de exercício espiritual não é eu chegar e fazer dez flexões espirituais todo dia as suas dez flexões espirituais todo dia são leitura da palavra prática da palavra oração e esvaziamento da mentalidade da velha criatura para que você viva a plenitude do que Deus tem para você a boa agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida amém? quem pode dizer um amém sobre isso gente? então o que acontece esse processo de transformação que Deus está chamando a gente para viver esse processo de transformação que Deus tem nos chamado para viver essa prática que nos leva a perfeição é na verdade praticar a palavra é praticar aquilo que Ele tem chamado a gente para fazer não é nada que seja revolucionário nada que seja assim uau é uma coisa não é você viver como filho é você se posicionar da maneira que Deus criou você para ser olha que interessante aqui fala ainda em Tiago 2 14 24 ele diz veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas por meio das suas ações a sua fé eu pulei aqui gente vamos lá na verdade fala de verso 21 como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus como Abraão foi aceito por Deus foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas ele tinha um filho que era o filho da promessa e de repente Deus fala eu quero que você me entregue esse filho em sacrifício e ele falou assim eu acredito que o mesmo Deus que me deu esse filho gerado de uma maneira impossível ele é poderoso para ressuscitar ele poderoso para mudar essa situação e ele foi lá levou o filho dele e fala por meio das suas ações a sua fé se tornou completa assim aconteceu o que as escrituras sagradas dizem Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou e Abraão foi chamado de amigo de Deus o verso 24 fala assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente por meio da sua fé olha que interessante voltando lá atrás fala que os demônios eles creem e temem então vou fazer uma pergunta se eu digo que eu creio eu estou dizendo que eu tenho fé ah que interessante né eles acreditam mas não tem ações correspondentes e aqui fala no verso 24 que você vê que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela sua fé eu preciso ter uma vida ações que são correspondentes com isso e Deus vai se agradar de você e é interessante que a Bíblia fala que Abraão ele viu a glória de Jesus naquele momento em que ele obedeceu a Deus e ele se alegrou nela quero falar pra você que todas as vezes que você começar no seu caminho andar de acordo com a palavra de Deus seguindo aquilo que ele está chamando pra você pra fazer tendo a coragem de viver com isso ele vai mostrar pra você a glória dele e ele vai fazer você se alegrar nisso ele vai te encorajar ele vai te fortalecer e vai te dizer o seguinte não tenha medo eu estou com você segue adiante vai adiante eu acho sensacional a maneira como Jesus ele deu a grande comissão pra igreja Jesus chega na hora que ele vai acender os céus fala o seguinte pros discípulos toda autoridade me foi dada nos céus e na terra toda toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra portanto vão por todas as nações façam discípulos de todas as nações batizem eles em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinem a eles a obedecer tudo o que eu tenho ensinado a vocês Jesus pegou toda a capacitação todo o poder que ele recebeu empoderou cada um de nós porque essa grande comissão ela é pra todos nós ele nos empoderou com todo o poder que foi dado a ele nos céus e na terra e nos disse vão façam discípulos batizem eles e ensinem eles a obedecer tudo que eu tenho ensinado a vocês o que que significa obediência fé adicionada a ações correspondentes essa fé é isso que Jesus Jesus não disse deem aulas pra eles façam com que eles sejam especialistas nesse assunto ele fala assim que eles obedeçam que eles coloquem em prática isso e ele continua e eu estarei com vocês até o fim dos tempos todas as vezes que você está agindo de acordo com aquilo que Deus tem chamado você pra fazer com aquilo que Jesus disse você pra fazer sabe de uma coisa ele está com você te empoderando te capacitando te protegendo te encorajando te dando tudo aquilo que você necessita pra viver aquilo que ele tem chamado você pra fazer quero falar pra você nenhum homem nenhuma mulher tem o poder de impedir que você viva aquilo que Deus tem preparado pra sua vida palavra de Deus deixa isso muito clara posso tudo naquele que me fortalece ou seja você pode tudo através daquele que te fortalece quando você coloca Jesus ali como sendo o seu escudo o seu baluarte a sua espada o seu protetor o seu abençoador o seu provedor ele sempre vai estar com você te dando aquilo que você precisa naquele momento pra viver o que ele tem chamado você pra fazer a verdade é essa a fé sempre se expressa através de ações e todas as vezes que você expressa a sua fé através de ações o resultado que você vai viver é cumprimento de promessas milagres orações atendidas e o importante que eu quero falar pra vocês aqui há um tempo atrás eu fiz uma pregação numa quinta-feira que eu lembro que eu estava morrendo de medo do nome que eu tinha dado pra essa pregação eu mudei o nome da pregação mas no meio eu não resisti eu falei gente vou contar uma coisa pra vocês o nome da pregação não era esse o nome da pregação era outro mas eu fiquei com medo da reação mas ó não quero nem saber eu vou falar qual era o nome certo eu vou falar pra vocês posso falar o nome da minha pregação é Deus não é eficiente quem ficou chocado com isso Deus não é eficiente e Deus não é eficiente mesmo não gente Deus ele é eficaz o nosso grande problema é que eficiência fala de ver as coisas acontecendo do jeito que elas foram estruturadas para acontecer da maneira que alguém desenhou um processo só que no momento que aquele processo falha aquilo ali não acontece e o problema é que muitas vezes nós ficamos esperando que a obra seja realizada o milagre aconteça do jeito que a gente planejou na nossa cabeça só que no meio dessa história existem circunstâncias adversas existem ações do inimigo existem várias coisas que tentam nos impedir e o que Deus faz com isso ele cria um novo caminho e faz com que aquilo ali aconteça porque o objetivo dele é o resultado final é eficácia então vou falar para vocês Deus é eficaz ou seja não importa se o processo foi quebrado não importa se algo aconteceu de errado que poderia gerar um impedimento ele vai lá muda aquelas circunstâncias através do poder dele e faz com que aconteça aquilo que ele planejou para a sua vida essa é a eficácia de Deus na sua vida agora como que eu vivo essa eficácia mantendo a minha fé mantendo as minhas ações de fé mesmo que tudo pareça que não vai dar mais certo nunca desistindo nunca parando de lutar nunca parando de acreditar que aquilo que ele falou vai se cumprir na sua vida então o nosso papel nesse processo da eficácia de Deus é não nos prendermos a um modelo mental de como as coisas vão acontecer e desistir no momento que aquilo ali se quebrou não o nosso papel é eu continuo crendo que o meu Deus ele vive e que vai se cumprir aquilo que ele prometeu na minha vida eu vou manter um posicionamento de fé eu vou manter um caminho que vai me conduzir a essa vida vitoriosa e essa vida abundante que ele me prometeu eu vou honrar a ele com a minha fé com as minhas ações com as minhas atitudes de fé Filipenses 4,8,9 fala por fim irmãos quero lhes dizer só mais uma coisa concentrem-se em tudo que é verdadeiro tudo que é nobre tudo que é correto tudo que é puro tudo que é amável tudo que é admirável pensem no que é excelente e digno de louvor continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim tudo que ouviram de mim e me viram fazer então o Deus da paz estará com vocês gente essa passagem de Filipenses 4,8,9 ela é sensacional ela fala continua pratica o que eu ensinei para vocês se mantenham firmes nisso e para encerrar eu quero ler para vocês Tiago 1,25 que ele fala se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta perseverarem nela e puserem ela em prática sem esquecer o que ouviram serão felizes no que vocês fizerem essa é uma promessa de felicidade para você uma promessa de que no final de tudo você vai estar feliz com aquilo que Deus fez na sua vida você vai se regozijar você não vai terminar essa batalha e falar assim caraca eu estou arrasado eu estou quebrado não, não você fala assim uau acabou mas eu venci quem pode falar aqui eu venci você venceu o mundo porque Jesus venceu o mundo ele fala no mundo vocês terão aflições mas tenha um bom ânimo eu venci o mundo e a vitória que vence o mundo é a nossa fé a nossa fé que entra em funcionamento quando ela é acrescida de ações correspondentes de um posicionamento de vida que corresponde a essa fé amém gente eu quero chamar a banda aqui nós vamos participar agora da Santa Ceia amém eu quero antes da Santa Ceia eu quero dar uma oportunidade aqui para pessoas que escutaram essa palavra hoje e essa palavra tocou no seu coração e trouxe para você um entendimento de que você percebe que algo precisa mudar na sua vida de que algo precisa ser transformado na sua vida seja isso um novo posicionamento de vida ou seja até mesmo entender que você precisa de Jesus na sua vida se tem alguém aqui hoje que quer hoje tomar uma decisão de mudar o rumo da sua vida para viver de acordo com o que a palavra diz ou quer nesse momento receber Jesus como o Senhor salvador da sua vida eu peço que você levante a sua mão onde você estiver a gente quer orar por você a gente quer orar por você para que a gente possa declarar sobre a sua vida a bênção de Deus você pode estar aqui pode estar na internet você que está acompanhando a gente pela internet levante a sua mão também se você quer tomar essa decisão na sua vida e eu vou orar aqui por vocês nessa manhã eu vou pedir que todos nós oremos juntos isso pai em nome de Jesus nós estamos aqui nessa manhã hoje e eu te entrego a minha vida para que eu seja transformado para que eu tenha a minha mentalidade transformada para que eu tenha a minha vida transformada para que eu viva de acordo com aquilo que Jesus planejou para mim com aquilo que Jesus conquistou para minha vida eu tomo hoje a decisão de entregar a minha vida os meus caminhos as minhas ações tudo nas tuas mãos reconheço Jesus sim como meu salvador mas também como Senhor da minha vida e toma a decisão de andar debaixo da sua direção da sua vontade em todos os dias da minha vida eu quero viver plenamente a vida que você tem para mim eu me entrego nas tuas mãos hoje em nome de Jesus transforma a minha vida eu te recebo hoje como meu pai e eu sei que você me recebe hoje como teu filho ou tua filha obrigado pai em nome de Jesus amém vamos dar uma forte salva de palmas para todas as pessoas que tomaram essa decisão hoje amém